As meninas do Leblon agora olham só pra mim Eu uso óculos E volte bem eu entro com meu carro pela contramão Eu tô sem óculos Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Por que você só olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho demais Por que você só olha pra mim? Óticas Carol Eu uso óculos Eu uso óculos